Tá difícil brincar, nova geração nois tá estruturado Diferente do que eles queria pra nós enfincamos dois pés Nós não paga de lock, nós fãs de canal e nem de recalcado Joga a bomba e tá de lado, elas manda beijinho pro meu jacaré Transa o pão cortando o vento, lacosteira limitada Trás da França os lançamentos, saca as diferenciada Nós que roleta quebrada, nós que espira a molecada Consciente passo a passo, eu não sou conivente com essas caminhadas Então vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder